Eu quero falar pra você dessa loja virtual, mercadonatural.com.br. Lá você encontra a melhor seleção de produtos naturais com preços baixos e a comodidade de comprar e receber aí na sua casa. São mais de 10 mil itens saudáveis, não importa onde você está, o Mercadão Natural vai até você. Eles entregam pra todo o Brasil com muito carinho através dos Correios. São Paulo, Grande São Paulo, em até duas horas, todos os dias, tá aí na sua casa, inclusive domingos e feriados, tá? mercadonatural.com.br. Agora você pode visitar a loja também, tá? Tem a maior seleção de produtos vendidos a granel. Dá só uma olhada quantas opções. Tudo muito fresquinho, gente, com a vantagem do preço baixo que só a granel tem, tá? São mais de 700 tipos de chás a granel e tem vários importados. Alameda dos Jambiquaras, 1413 em Moema. Telefone 5042 1111. Tem amplo estacionamento que é gratuito, aceita um cartão de crédito. Acima de 100 reais o pagamento em três vezes sem juros e também aceita vale alimentação, tá? mercadonatural.com.br. Aproveita, gente. Lugar como esse você não encontra mais. Acessa aí, mercadonatural.com.br, vem.